É o Neto Divulgações, não tem jeito Esse é o T10 de batidão É uma nova história, viu bebê? É pra tocar nos paredão É swing que você quer? Toma! Não adianta me mandar mensagem Porque não vou te responder O ganho que já tá na seda Com meu ligu que acabei de assentar Eu tô aqui na minha vibe Eu tô aqui offline Eu tô aqui na minha vibe Eu tô aqui Alphini 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 Eu tô aqui Alphini 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 Eu tô em Alphine, Alphine, Alphine Numa dia também manda mensagem Porque não vou te responder O gank já tá nascida Com meuernenco que acabei de assinar Eu tô aqui na minha vibe Eu tô aqui offline Eu tô aqui na minha vibe Eu tô aqui onphine Alphine, Alphine E eu tô em Alphine, Alphine E eu tô em Alphine, Alphine Alphine, Alphine E eu tô em Alphine Alphine, Alphine É Swing que você quer, filha Então toma Esse é o Swing que você respeita, bebê Hoje ela quer cutia, vibe quer e tá zoeira Baredão já tá tocando Em cima da biqueira Traz o bordo, traz o lance Que a novinha embaça Joga check, joga boda igual a sua madeirada Tá no ponto, tá no lanítulo que a mão vem e passa Joga check, joga, busy, eu tô madirada Toma madirada, toma madirada Toma madirada na pepega até o sapata Toma madirada, toma madirada Paredão tocando e a סfinha animada Toma madirada, toma madirada Toma madirada na pepega até o sapata Toma madirada, toma madirada Paredão tocando e a presidentspa ondimada animada Do 60-110 흉rum De 70 Hoje ela quer curtir a vibe, quer ir pra zoeira Paredão já tá tocando em cima da biqueira Traz o bordo, traz o lança, que a móvinha embaça Joga check, joga bordo e é só madeirada Traz o bordo, traz o lança, que a móvinha embaça Joga check, joga bordo e é só madeirada Toma madeirada, toma madeirada Toma madeirada na pelega da safada Toma madeirada, toma madeirada Paredão tocando em a jovinha animada Toma madeirada, toma madeirada Toma madeirada na pelega da safada Toma madeirada, toma madeirada Paredão tocando em a jovinha animada Toma madeirada, toma madeirada Toma madeirada na pelega da safada Toma madeirada, toma madeirada Paredão tocando em a jovinha animada Toma madeirada, toma madeirada Toma madeirada na pelega da safada Toma madeirada, toma madeirada Paredão tocando em a jovinha animada Gravando tudo com qualidade O Marx Studio O moral de Campestre Pode brotar novinha Vê se tá pra mim Vou te botar uma série que é melhor que na TV Te pego de frente, te boto de lado Novinho ficou Luca na pegada do malvado Te pego de frente, te boto de lado Novinho ficou Luca na pegada do malvado Eu te boto na série dando tapa nesse rapa Eu te boto na série dando tapa nesse rapa Novinho fui pro Luka na pegada do malvado A pegada do T10 viu novinha Repertório no V Pode botar novinha, vê se tá pra mim Vou te botar uma série que é melhor que na TV Te pego de frente, te boto de lado Novinho fui pro Luka na pegada do malvado Te pego de frente, te boto de lado Novinho fui pro Luka na pegada do malvado Vou te botar na série dando tapa nesse rabo Te botar na série dando tapa nesse rabo Novinho fui pro Luka na pegada do malvado Vou te botar na série dando tapa nesse rabo Novinho fui pro Luka na pegada do malvado Novinho fui pro Luka na pegada do malvado Esse é o T10 de batidão Uma nova história viu filha Vou se preparar pra festança Já tá tudo arrumado O som já tá no talinho O T10 de tá preparado Então vem Que essa noite vai ser massa Então vem E vem pra revir da bagagem Tá ligado não? Tá ligado não? E 7 e 10 do batidão Tá ligado não? Tá ligado não? As sensações dos paredão Tá ligado não? Tá ligado não? E 7 e 10 do batidão Tá ligado não? Tá ligado não? As sensações dos paredão Ou se preparar pra festança Já tá tudo arrumado O som já tá no talinho O T10 tá preparado Então vem Que essa noite vai ser massa Então vem E vem pra revir da bagagem Tá ligado não? Tá ligado não? E 7 e 10 do batidão Tá ligado não? Tá ligado não? As sensações dos paredão Tá ligado não? Tá ligado não? E 7 e 10 do batidão Tá ligado não, tá ligado não As sensações dos paredão Tá ligado não, tá ligado não Isso é o T-10 do batidão Tá ligado não, tá ligado não As sensações dos paredão Tá ligado não, tá ligado não Isso é o T-10 do batidão Tá ligado não, tá ligado não As sensações dos paredão Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Te conheci no tempo da escola Mas você nunca me deu bola Te olhava todo santo dia Mas você nunca percebia Eu nunca desisti, um dia vai ser minha Essa malandrinha agora tá na minha Eu nunca desisti, um dia vai ser minha Essa malandrinha agora tá Eu quero sair com você, vamos fazer um love I love, eu quero amar você, eu quero sair com você Vamos fazer um love I love, eu quero amar você, eu quero sair com você Vamos fazer um love I love, eu quero amar você, eu quero sair com você Vamos fazer um love I love, eu quero amar você CELTA IDEA DE BATIDÃO 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 AMAR CELTA IDEA DE BATIDÃO CELTA IDEA